Hoje eu estou aqui para esclarecer algumas coisas sobre o Voyage Quadrado que muitos de vocês que estão pensando em comprar Voyage Quadrado quebra muito rapaziada, esse é o assunto de hoje, você que está pensando em comprar um Voyage Quadrado, um Golzinho Quadrado, uma Paraty, são os mesmos carros, só muda designer Hoje eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas de vocês sobre isso, então fique no vídeo rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez com o meu Voyage Quadrado né rapaziada Nossa, teve muitas coisas que aconteceu há umas semanas atrás, que foi quase a venda do meu Voyage Quadrado Mas não deu certo, graças a Deus o meu carro está aqui na garagem aqui, então a gente vai fazer mais um vídeo para vocês Rapaziada, esse daqui é meu Voyage Quadrado 1985, vamos baixar aqui o capozão dele Baixei o capô só para vocês verem qual Voyage Quadrado que é esse aqui meu Ele está um pouquinho parado rapaziada, já faz muito tempo que está parado aqui na garagem Eu saio com ele de vez em quando, mas é mais meu pai que anda Sonhei muito com esse carro assim, demorou muito Vamos mostrar aqui por dentro para vocês verem também como que está Olha os bancos de couro, volante da surf, conta giro O carro tem muita modificação pelo lado de dentro, está simplesmente novo, simplesmente zero E pelo lado de fora também, roda e pneu rapaziada, eu comprei zero na loja Então foi sonho, demorou muito, vocês sabem que nada é barato de modificação, nada é barato quando se envolve carro né Reformar um carro, então vocês sabem que gasta muito Mas esse daqui é meu Voyage Quadrado rapaziada E hoje eu vou falar para vocês aqui, vamos ver o capô dele aqui Então hoje eu vou falar para vocês aqui alguns defeitos que esse carro tem rapaziada Então rapaziada, esse Voyage Quadrado aqui está na minha família há mais de 20 anos Ficou muito tempo comigo e muito tempo com meu pai Ajudou muito a família E hoje eu vou falar um problema que esse carro tem aqui Que às vezes você pode encontrar em alguns carros quadrados Ou também alguns que já foram melhorados nessa parte rapaziada Então um problema que esse carro tem aí, que eu falo que eu já passei vários sufocos né É carburador rapaziada, vocês sabem que carro carburado ele dá muito problema nessa parte de carburador Então só quem teve carro carburado sabe que carburador dá um pouco de trabalho E esse problema que dá muito nesses carros quadrados né É carburador Carburador é uma parte aqui que faz a funcionalidade de combustível aqui do motor Então essa parte aqui dá muito problema rapaziada Eu acho que a Volks aí pensou, até que pensou bem no carburado Para alguns, para algumas modificações Então um problema que esse carro tem, que eu acho que a gente sempre teve esse problema nesse carro aqui É carburador rapaziada E não só esse, assim como todos os carros carburados Já apresentam alguns defeitos aí de carburador Carburador ela é uma parte aqui que faz a parte do combustível né Do carro, faz o carro funcionar Isso daqui dá aceleração do carro Então rapaziada, muitos carburadores se regulam com o tempo né Às vezes você coloca um combustível ruim Você coloca alguma coisa aí no carro Que desanda essa parte de carburador Aí meu amigo, você tá pego Porque ele vai desregular E às vezes vai dar uma aceleração alta Uma aceleração diminuída E às vezes você não vai conseguir colocar no ponto Mas existe sim uma solução definitiva para essa parte de carburador Rapaziada, você levando um profissional aí que entenda nessa parte aqui E ele vai e vai fazer uma regulagem corretamente no seu carburador O que que ocorre esse problema aqui no carburador Que você vai ficar muitos anos aí sofrendo Rapaziada, é com curioso Pessoas curiosas que ficam mexendo no carburador Achando que tá colocando no ponto Que tá melhorando o carburador E às vezes você tá piorando Porque isso aqui já aconteceu comigo Meu pai mexia muito nesse carburador E a gente nunca levou no profissional Pra tá mexendo Então a gente sofria muito nessa parte de carburador Porque a gente não levou no profissional A gente mexia em casa Achando que tava melhorando E na verdade tava piorando Então rapaziada, nessa parte de carburador Muitos vão falar Pô Gama, eu ia comprar um boiaginho Uma pratinha, um golzinho quadrado Carburado, cara Já não vou comprar porque você deu a dica aí Que carburado não é bom Rapaziada, se você pegar um carburado Filezinho, reguladinho Mano, é um carro pra vida inteira Porque ele não é um carro que vai te apresentar problema A única parte do problema do carburador é curioso É o que eu falei pra você Você mexer no carburador sem conhecer Achando que o carro tá ficando top, mano Você tá deixando top o carburador E aliás, não tá Você tá prejudicando ainda mais Então a gente, toda a vida aqui em casa A gente sempre mexeu no carburador A gente nunca levou num profissional Pra tá mexendo Mas sim, existe uma mega solução Profissional mexendo Vai deixar seu carburadorzinho top É uma coisa assim Muito grave no carro? Não, rapaziada É simplesmente levar num cara que entende E o cara ali vai colocar no ponto ideal Para o seu carburador Aí seu carro vai ficar filé Mas muitos vão chegar já falando Nossa, mas agora eu tô com medo, cara Você falou que carburador não é ruim Que é ruim Que não sei o que Rapaziada, pelo ponto de vista O carburador, ele tem os seus probleminhas Ele é mecânico, ele é manual, né? Ele se não queira comparar uma injeção eletrônica Um Voyage quadrado Um Golzinho quadrado Uma Paraty quadrada Com injeção eletrônica Vai ser os mais novos Aí do 90 pra cima Até o 95 Por ali Aí vai ser a parte injeção Que é os melhores Que tem Mais carburado também Você pode comprar Mandando regular certinho ali Vai ficar muito top Então, esse aqui é o motorzão AP Motorzão brabo O carrinho tá filé aí Mas a parte de carburador Que a gente tá com um pouquinho de problema aí Porque a gente não levou no profissional Mas, rapaziada Não entenda como um problema grave aí no carro Porque não é Carburador é uma coisa simples Pra você tá resolvendo, né? Então, o Voyage tá na área Novamente E é um carro top Não tenho o que falar Parte elétrica não dá problema Porque vocês sabem que carro antigo Ele não tem muita coisa elétrica Não tem vidro elétrico Não tem porta-malas elétrico Não tem retrovisores elétricos Não tem nada É simplesmente A parte elétrica é bobina Ignição Cabo de vela As velas Única coisa O resto É mecânica Então, não tem parte de problema Grave que tem no quadrado No carro antigo Ele é bom por causa disso Porque a única parte elétrica A única parte de mecânica que tem Tá aqui Ali dentro Não existe Não existe outra parte Mecânica ou elétrica Assim que tenha nas portas Porque é um carro simples Carro antigo é um carro simples E é um carro que você vai economizar muito dinheiro, né? Porque às vezes você pega um carro novo Com problema grave, né? Em porta, em parte de eletrônico lá por dentro do carro E você vai gastar uma nota Invista de um carro desse que é mais antigo Que você só vai gastar aqui na parte da frente E não dá problema É um carro excelente para você ter E eu recomendo, rapaziada Então, carburador não é um problema grave Simplesmente você leva no profissional Para estar mexendo Que vai estar resolvendo aí a sua situação Então é isso, rapaziada Para vocês que têm vontade de comprar um carro desse O Voyage Quadrado Vale muito, mega a pena É um carro que não paga imposto para o governo É um carro que só paga licenciamento para estar andando Parte elétrica Você não vai ter muita dor de cabeça Porque lá dentro não tem muitas partes elétricas E manutenção de motor também Não dá, rapaziada Não dá Só vai ter lucro com esse carro aqui Então é isso Carrinho está filé Vai agir, está nas mãos A gente vai gravar um pouquinho A gente vai sair para a rua também Para gravar uns carros vlog com ele Que eu sei que se escute para caramba Vai ter muito vídeo com esse carro ainda, rapaziada Então, fortalece Então, deixa muito like Se inscreva no canal Se você tiver alguma dúvida a mais Sobre os dois carros O Voyage ou o Porsche Deixa nos comentários que eu vou estar vendo Vou estar respondendo por vídeo Ou vou estar respondendo vocês aí pelos comentários Show, rapaziada Tamo junto É nóis E... Fui, meu!